Um, dois, três, é... Tava esperando um telefonema teu Tava precisando de uma voz no ouvido Tava imaginando teu olhar mirando o meio Tava desejando um beijo em teu umbigo Então vem, tá legal Falei o que não devia e me dei mal Amanheceu um novo dia, já esqueci Pensei em ti e decidi Tô aqui esperando pra ver se você vem Deixar de lado essa tristeza Beijar, afasta esse tormento Deitar nesse amor desarrumado Chegar De perder tanto tempo Tava esperando um telefone mateu Tava precisando de uma voz no ouvido Tava imaginando teu olhar mirando o meu Tava desejando um beijo em teu umbigo Tá legal, valei o que não devia Me dei mal, amanheceu um novo dia Já esqueci, já esqueci Pensei em ti e decidi Tô aqui esperando, é... Pra ver se você vem Deixar de lado essa tristeza Beijar, beijar e afasta esse tormento Deitar nesse amor desarrumado Chegar De perder tanto tempo Tanto tempo Deixar de lado essa tristeza Beijar, beijar e afasta esse tormento Deitar nesse amor desarrumado Chega de perder tanto tempo